Eles passavam longos períodos na mata, trabalhavam na retirada de madeira, mas não tinham luvas, calçados adequados ou equipamentos de proteção individual. Como mostram as imagens, viviam em um alojamento improvisado, dormiam no chão, em colchões velhos ou ao relento. Esta foto mostra como as refeições eram preparadas. Além das condições desumanas, os trabalhadores também eram submetidos ao endividamento. A gente observou também, acompanhando as ações do Ministério Público do Trabalho, que alguns deles tinham tantas dívidas que não tinham mais a opção de sair daquela propriedade, de trabalhar sem uma intervenção do poder público. Então é muito importante essa atuação, atuação conjunta, PRF, MPT e IBAMA, visando levar uma prestação pública eficiente para o cidadão. Alguns pagavam R$ 250,00 por semana para a utilização da motosserra, que era um equipamento de trabalho, a legislação proíbe que seja cobrado dessa forma. Além disso, alguns tinham que pagar pela motosserra, como se estivessem comprando o equipamento em parcelas mensais. Pagavam também pelo combustível para a utilização da motosserra. E isso ia fazendo eles terem uma dívida crescente. Todas estas constatações, somadas ao fato de que os trabalhadores não tinham carteira assinada, confirmam que eles eram submetidos a condições análogas à escravidão. Uma operação conjunta do Ministério Público do Trabalho, IBAMA e Polícia Rotoviária Federal, libertou os 25 trabalhadores na cidade de São Francisco de Assis do Piauí, distante 317 quilômetros de Teresina. O empregador não estava no local, mas vai ser responsabilizado criminalmente e deve pagar multa e indenização aos trabalhadores. Foi determinada imediatamente a suspensão das atividades naquela propriedade e o proprietário, uma vez identificado, se comprometeu a comparecer na sede da PRF em Floriano para prestar esclarecimentos ao membro do Ministério Público do Trabalho.